Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter do Coluna do Fla, e hoje eu tô aqui pra trazer as últimas informações pra você, torcedor que nos acompanha. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro emitiu uma nota, um comunicado nessa sexta-feira, reiterando o desejo dos clubes cariocas, incluindo Flamengo e Vasco, de retornar às atividades. Em nota, a Federação afirma que os clubes têm todos os protocolos de segurança para a retomada das atividades nos CTs, no entanto, deixa claro também que os clubes respeitarão as medidas e as determinações do governo do Estado do Rio de Janeiro. Nesse comunicado, todos os presidentes assinaram, todos os presidentes dos 16 clubes cariocas que disputam o Campeonato Carioca assinaram, exceto Botafogo e Fluminense. Os presidentes do Botafogo e Fluminense não assinaram essa carta, portanto, não concordam com a retomada do Campeonato Carioca. O presidente Rodolfo Landim assinou e também deseja a retomada das atividades. Vale lembrar que o Jorge Jesus, técnico do Flamengo, esteve no Ninho do Urubu nessa semana para entender as medidas, os protocolos que foram elaborados pelo Flamengo para a volta dos treinamentos e aprovou essas medidas, esses protocolos. Agora, a decisão de retomada das atividades está nas mãos do governo do Estado do Rio de Janeiro. Então é isso, galera. Mais informações eu trago para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho da notificação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho